Fala pobão, muito bem, vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Mario Bros Princess Peach Adventure, o jogo da Peach Balofinha, deixa eu jogar o OBS aqui um segundo monitor, muito bem, chegamos na selva gigante, tem alguma coisa para a gente comprar aqui né, no shopping, e já que o dinheiro desse jogo praticamente é só para isso né, Ah, temos que pegar a ligação desse reino com a, é, todos os reinos desse jogo estão interligados com a loja né, era para ter uns clientes andando aqui né. Ah tá, esqueci que não tenho que falar com ela, ai eu acabei pagando pelo cogumelo, ah eu estou com o Hammer Bros ali de reserva, ah então não tinha que ter comprado nada, vamos embora. Eu acho que na jogada de preparação eu não vi que eu estava com, com a roupa de irmãos martelo, mais uma daquelas fases com rios venenosos, ah você só pode soltar o, você só pode soltar o, o martelo depois que os bumerangues saírem da tela, ai. Ela baixou sozinha, ah dá para matar eles no culo normal, flor de fogo, tá, as moedas valem mais aqui porque elas são maiores, isso, muito bem, vocês viram tanto de vez que eu apertei para pular né, mas isso aconteceu no Mario World também, então não tem do que reclamar aqui. Perdi a minha roupa de homer bros, essa roupa de bumerangue ela vai ser útil contra o chefão, vamos tentar segurar, vamos tentar guardar essa roupa de bumerangue bros ai. Será que dá para matar as duas? Não? Não. Essa música eu tenho que admitir que eu não conheço. Olha, eu não sei se nos jogos antigos dava para matar a planta piranha com traseirada, mas também o Mario não tem quase nada perto dessa Peach aqui né, a Peach mata até o Bowser com uma traseirada. Caramba, ela, ela saiu do, ela saiu do estado de derrapada. Ah, isso aí é um aviso dizendo que as plantas piranhas vermelhas elas continuam saindo do cano independente de você estar em cima ou não. Então não adianta passar, não adianta tentar passar por cima do cano com elas lá que elas vão continuar saindo. Beleza. Ah, deu para ouvir o disparo do Bullet Bill, ou do Banzai Bill. Antes de eu entrar na fase eu deu para ouvir o barulho. Vamos ver qual era. 2.717. Ih, peguei duas. Tá, 2.725. Vale 4? Ah. Aqueles blocos ali estão só no fim da fase, não tem nada lá não. Aqui é o teatro da selva. Vai ter um evento aqui agora. Essa musiquinha que está tocando é a música de quando você está recebendo os resultados das corridas do F-Zero do Super Nintendo. Já faz décadas que eu não jogo aquele jogo. Ainda me lembro da música. Tá, eu estava perguntando por que o Donkey Kong está triste. O Donkey Kong falou que ele ia fazer uma apresentação no teatro, só que o companheiro dele que deveria cantar não pode mais ir. E ele só consegue dançar se tiver alguém cantando. Aí a princesa se oferece para cantar. Ela disse que já não treina os músculos vocais dela há muito tempo. Mas ela vai cantar para ele lá, para ajudar ele na apresentação. Ele levantou ela. Demora um pouco para começar mesmo. Aqui é só para a gente assistir mesmo. Não tem nenhum minigame para a gente fazer. Esse barulhinho está fazendo eu assumir o que o Charging Shack faz quando ele está debaixo da água. Chamando os peixes para vir atrás do Mario. Lá no Mario World. Estão jogando bananas no palco. Muito bem. O pessoal gostou muito do show. E com um agradecimento do Donkey Kong vai dar uma moeda para a gente. Muito bem. Cara, esse aqui é o Donkey Kong. Esse aqui é a primeira versão do Donkey Kong, cara. E realmente, vamos admitir que não se parece em nada com o Donkey Kong da versão Country, né? Que é a versão que está aí hoje. O redesign do Donkey Kong ficou até hoje. Aqui é o Teto, né? Tem que tomar cuidado. A princesa parou a aventura para ajudar o Donkey Kong. É uma garota bondosa mesmo. É, provavelmente... Só dá para entrar nesse aqui do meio. Achei que não ia dar. As fases desse mundo aqui são um pouco maiores, mas é porque... Provavelmente só por causa do level design, né? Eu não achei a fase secreta também nesse mundo aqui. No anterior eu não achei. Nesse aqui também não achei. Flor de foiego. Ah, às vezes eu esqueço aqui. Quando a princesa está... Quando ela está com a roupa de Guaxini. Com a habilidade do Guaxini, né? Do Tanuki. Ela praticamente fica com a mesma aparência. Eu achei que ela ainda estava com a habilidade. Tem que abaixar. Tem três indicadores ali de que você tem que abaixar. Ela não atira bola de fogo abaixada. Beleza. Ver os elementos do Mario World numa versão 8 bits é bem divertido, né? Cuidado. Vai ter um lugarzinho aqui que se eu conseguir subir... Aqui, ó. Beleza. Depois você consegue subir o primeiro bloco e já não tem mais perigo. A gente vai passar por uma fase gigantesca aqui fora. Parece um bicho abrindo a boca, né? Opa, não pega isso aí não. Não tem mais nada ali não. Os blocos estão muito altos, cara. Nossa, essa... Essa jogada foi de extrema sorte. Óleo. Não tem mais nada. Toma cuidado, está caindo uns super bumbas ali rapaz Eu tinha que ter pegado aquele primeiro casco e jogado para sair destruindo tudo, matando todos os inimigos Cara, eu não entrei aqui não, eu não sei se dá para entrar aí Jogada arriscada Blor de fogo? Não Quase Não sei nem como chegar no alto desse mastro aí rapaz Mas sempre que você pega uma saída alternativa a gente acaba passando por um final de fase falso né Tudo isso para voltar para o bônus O bônus não né, para voltar para o continue O legal é que eles colocaram aquele efeito de que você achou um item especial do Mario 3 né A caixa de bloco A caixa de bloco treme Cuidado As bolas de fogo que cavam na lava no Mario World eu não lembro É, a verdade é que dá para cair aqui, aqui é água E tem uma parede invisível bem aqui Hum, esse é o caminho que o cano vai fazer? Muito bem Saímos em outra parte da floresta É, as bolas de fogo bateria em alguma coisa lá em cima Tá bom Tem uma colisão lá em cima invisível Falei que as fases estão mais longas nesse mundo aqui rapaz Oh, fase de tempestade É uma fase normal, mas com todo aquele naipe de fase de castelo Rapaz, eu já ia morrer ali Eu não sei se morre Se encostar ali Se a plataforma está passando no limite Melhor não arriscar Tá, pelo menos aqui dá para entrar Casa grande é rapaz Tá, o Aluíde ficou surpreso da Da princesa chegar aqui E ela está interessada na moeda Brilhante que ele tem Então ele resolve deixar a moeda com ela Porque é melhor do que o irmão dele chegar aqui e pegar Muito bem Ai Busto Beleza A gente sai da parte inclinada com veneno e jogada num ponto que tem chão normal inclinado Tem nada aqui Essa fase aqui tem o Essa fase aqui é mais curtinha Isso aqui é mais perigosa ao mesmo tempo Engraçado Esses blocos de itens que ficam em cima das fases Será que eles querem dizer alguma coisa, cara? Esse aqui, por exemplo, tem dois blocos de interrogação com um tijolo em cima Deve ser algum indicativo Olha A musiquinha do Mario Mario USA Peraí, se eu pegar Se eu pegar um power-up eu não vou perder o É Eu preciso de um power-up urgente agora Essa mecânica de bolhas de bolas de água Ou água flutuando para você ficar nadando por dentro Eu preciso de uma estrela do Neo Mario Bros Acho que a primeira vez que isso apareceu foi no Nintendo Wii Se eu não estiver enganado Eu preciso de ter colocado uma moeda grande ali para atrair a gente para um lugar mais perigoso Não dá para cair aqui? Tá bom Será que tinha ido continuando? Ah, isso aqui eu caí no... Eu caí no vãozinho Eu caí dentro desse vãozinho aí Então eu não consegui terminar esse bônus Ah, de novo Ah A gente pegaria uma moedona lá no final Olha lá Nem o... Nem a caixa de item não dá para pegar Ih, rapaz Agora eu tenho que passar pela água Não! Espero que a plataforma vai chegar daqui a pouco Rapaz, eu não estou conseguindo perceber direito onde a bala está vindo Eu com a minha visão de Jedi Não, não, eu vou morrer esmagado Quase A plataforma passa direto? Ah Achei que vai bater na parede e parar ou cair Não lembrava Pela automática Que é isso que realmente faz a dificuldade aumentar Ah, aqui era para isso Tá bom Ela vai ficar sentada aí Quando entrar na próxima fase A gente tem que usar o... Ai Tem que usar o power up Para sair um item melhor da caixa O boomerang vai ser útil Para diminuir um pouco a dificuldade do próximo chefe Porque para matar o chefão vai ser da mesma maneira Bumba guard Oh Hum Essa fase Essa fase aqui é um problema Porque Tem goombas diferenciadas nessa fase aqui Cuidado Que saísse muito de perto Que desapareceu Que desapareceu Que desapareceu A flor de fogo Ah Ai Não consegui matar o bicho, cara Começou uns goombas de feio Os goombas taradões Pareceu um goomba vampiro Agora tem os goombas que vem descendo Os goombas que vem descer de tobogã Não dá para entrar nesse castelinho Olha o goomba que vem pulando Aqui dá para descer Gombas voadores do Mario World Só que no Mario World não eram goombas Eram 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 para-culpas Eram Gomba-trupas usando capinha Não sei se eu vou precisar disso aqui Esse goomba aí que não é nada Ele é só para a parte do background Ai Quase que eu morri Ela não pulou de novo Dá para entrar aqui Ou ir pela parte de baixo Não lembro qual é a verdadeira diferença Beleza Claramente foi colocado uma paleta roxa ali em volta Por cima do cenário de fundo É Esse item seria bem necessário para Passar por aqui com um pouquinho mais de segurança Cuidado Na jogada de preparação eu passei a fase vindo aqui por baixo Deixa eu ir por cima para ver o que tem alguma diferença Será que passando por cima é uma saída secreta Vamos ver Aí vamos ter que passar uma fase Às cegas aqui Não É Só Duas opções para passar a mesma fase Então vamos para Selva gigante Fortaleza Barragem do Grande fantasma Que é que barragem é barragem mesmo E o bicho desrenderizou Espera aí Eles estão virando espetos Eu não me lembrava desses espetos aqui não Olha A fortaleza ali era só entrada Até os canos estão blindados aqui Olha Spines que não morrem com bola de fogo Cuidado que a hitbox dele pega você em cima Agora é uma bandeirinha de continue de verdade Eu juro que faço isso por acidente Jogar o casco de culpa trupa E antes dele chegar no inimigo Eu mato ele com a bola de fogo Tinha que chegar aqui com Com o casco Do culpa trupa Ou Ou com uma Uma peninha né Para girar Ela não atira a bola de fogo Enquanto está pendurada Nossa Que sacanagem Deixa eu ver se Tem uma maneira certa A gente vai lutar contra o Bu Com os dois fantasminhos menores Vindo junto Não tem Mas dá para matar eles Ih já perdi Ah Era só encostar Que bom Acabamos vencendo um dos Um dos fantasminhos Beleza É só não deixar o outro fantasminho chegar perto Que vai ficar tudo bem Muito bem O bumerangue serviria para matar os dois fantasminhos Mas Não que isso vai realmente Dificultar ou facilitar demais Muito bem Terminamos aqui a Selva gigante E agora chegamos no Nas indústrias copa É Mundo de fábricas Tudo poluído Típico né Típico Aquela segunda fase ali do lado direito Olha lá em cima Parece que tem umas luzes lá Vamos ver o que vai ser no próximo vídeo Então é isso aí povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desíduos do CatUni Que está aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu povão Fui Até a próxima Legenda Adriana Zanotto